É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Oliver porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí Botei no baile da 17, bailão de favela Onde a santinha verão puta e se revela De copão na mão, levanta a umbrela Já tô malucão, vou passar sarrando nela É só botadão, só socadão Nessa xerequinha louco de copão na mão Só botadão, só socadão Nessa xerequinha louco de copão na mão Só botadão, só socadão Nessa xerequinha louco de copão na mão Sorra do tadão, sorra socadão Nessa xerequinha louco de copão na mão Louco de copão na mão Mutei no baile da 17, bailão de favela Onde a santinha vira puta e se revela De copão na mão, levantando a umbrela Já tô malucão, vou passar sarrando nela Vou passar sarrando nela Vou passar sarrando nela É só botadão, só socadão Nessa xerequinha louco de copão na mão É só botadão, só socadão Nessa xerequinha louco de copão na mão É só botadão, só socadão Nessa xerequinha louco de copão na mão É aqui é só botadão, só socadão Nessa xerequinha o que te encontrou na mão É o DJ Oliver tocando É o DJ Oliver tocando